Vocês devem ter visto esse título, devem ter pensado assim, não, pode, o Lorde ficou louco, pode, esse título é enterrado, ele colocou esse título de sensualista só pra ganhar vil, não pode ser. Galera, esse título é real, é verdade. Senta que lá vem história. Oh, tu perdeu sua pedrinha da alma, foi? Bem-vindos a mais uma versão de Blizzard, o seu programa de novidades da Blizzard Entertainment. Se preparem porque hoje o vídeo é louco e é muita coisa e pelo título vocês já devem perceber que é alguma coisa muito grande, é uma coisa muito louca que vai deixar a comunidade de World of Warcraft, a comunidade de Blizzard de uma maneira geral, sem saber o que pensar e a gente vai ficar comentando isso durante semanas. O que que aconteceu? O jornalista norte-americano conseguiu as primeiras informações do que realmente aconteceu com o desenvolvimento de Diablo 3, o que seria ou o que será Diablo 4, as primeiras informações sobre como é essa nova versão de Diablo, e também um novo projeto, um novo jogo que a Blizzard está trabalhando, o que seria Warcraft Pokémon. Vocês que estão meio, são meio chateados com a Blizzard, vocês estão meio decepcionados, vocês não estão gostando muito da direção de Warcraft, esquece de tudo, galera. Vem aí, Warcraft Pokémon. E por mais bizarro que seja, eu não estou inventando, essa é a história. Cara, que coisa louca. Mas vamos dar uma olhada no que realmente aconteceu com o Diablo 3, como será esse o Diablo 4. Cara, vocês tem ideia de que pelas informações a Blizzard, o Diablo 4 seria e pode ser um jogo em terceira pessoa, no estilo Witcher? É isso mesmo? E o que porcaria é essa de Warcraft Pokémon? O que aconteceu? Logo depois que teve o anúncio de Diablo morto, e que gerou toda aquela recepção negativa da comunidade, os jogadores ficaram muito incomodados, o jornalista norte-americano fez uma matéria falando de que, na realidade, ele conversou com as fontes deles dentro da Blizzard, e a Blizzard, ela estava preparando sim para mostrar pelo menos um vídeo de Diablo 4 na BlizzCon, mas um pouco antes do evento, eles decidiram retirar esse vídeo. No mesmo dia, a Blizzard, ela fez uma nota em que dizia que aquilo nunca tinha acontecido, o que foi muito estranho, porque, na verdade, a Blizzard, normalmente, ela não comenta, ela nem confirma, nem desconfirma nenhuma matéria, mas essa matéria, ela foi lá, ela soltou uma nota à imprensa para dizer que não tinha nada a ver com aquilo. E o jornalista parece que ele não gostou muito de ter sido desmentido pela Blizzard, porque ele começou a fazer o trabalho dele, o que muitos jornalistas deveriam fazer, mas não fazem. Ele começou a procurar as fontes dele, começou a pesquisar informação, e hoje, ontem, na realidade, soltou uma matéria completa no Kotaku, uma matéria gigantesca, revelando tudo o que se passou nos últimos anos, no desenvolvimento de Diablo 3, o que seria Diablo 4, e também o que está acontecendo dentro da Blizzard Entertainment. Inclusive, um novo projeto, um novo jogo que a equipe estaria trabalhando, e que seria esse Warcraft Pokémon. Cara, eu sei que é muito louco a gente pensar nisso, mas, cara, é verdade. Na verdade, isso é sério. Mas antes de começar a falar sobre essa matéria, quem é esse jornalista e por que a gente tem que acreditar nele? O James Ritter, ele é um redator do Kotaku, e ele é muito conhecido na comunidade de videogames, porque ele tem muitas fontes, ele tem muitas pessoas, contatos com pessoas que trabalham dentro das empresas. Vários assuntos, vários temas muito importantes, a gente só ficou sabendo porque ele escreveu matérias exclusivas sobre o tema. Foi ele que revelou que, na realidade, Destiny 2, ele teve que ser refeito, ele começou todo do zero, 16 meses antes de ser lançado. Foi ele que também revelou tudo o que estava acontecendo pelos bastidores do desenvolvimento de Mass Effect Andromeda. Então, ele tem muitos contatos, ele é muito conhecido e muito respeitado no mercado de videogames. Por isso que, quando ele escreve a matéria, todo mundo para para ler, todo mundo presta atenção. E essa matéria, como sempre, eu vou colocar o link aqui embaixo, para quem quiser ler a matéria completa, eu vou fazer aqui um resumo das informações, porque a matéria é muito longa. Galera, na verdade, a matéria tem mais de cinco páginas, mas vale muito a pena você ler para ver os detalhes do que aconteceu, do que está acontecendo na Blizzard. E essa matéria é essencial para a gente começar a perceber o que a gente está vendo, o que a gente está sentindo, o que está acontecendo com os jogos da Blizzard. A gente começa a perceber, a gente começa a ligar os pontos sobre as coisas que a gente vem vendo, a gente vem escutando, das pessoas falando, do que está acontecendo dentro da Blizzard Entertainment. Impressionante. Eu quero falar sobre outros assuntos, mas todo dia sai uma bomba dos bastidores da Blizzard. Mas vamos dar uma olhada no que ele descobriu nessa matéria, o que as fontes dele dentro da empresa contaram sobre Diablo 3, sobre Diablo 4, sobre Warcraft, Pokémon, e também sobre a Blizzard de uma maneira geral. Vou começar falando um pouco sobre o que aconteceu com Diablo 3. De que, na realidade, a programação inicial de Diablo 3 era aquela que todo mundo já sabia, todo mundo já esperava, que seriam lançadas duas expansões, Reaper of Souls e uma segunda expansão que não foi anunciada, que não foi falada, nem o nome dela foi revelado até agora. Mas o que aconteceu? Essa segunda expansão não estava sendo trabalhada, a equipe inteira de Diablo estava muito focada em lançar Reaper of Souls. E teve o lançamento de Reaper of Souls, foi lançado para o público, e o que pegou todo mundo de surpresa é que alguns dias depois de Reaper of Souls ter sido lançado, a equipe de direção da British virou para o time de Diablo e disse que estava cancelando a segunda expansão. Isso é, eles não iriam lançar a nova expansão, a segunda expansão de Diablo, o que pegou toda a equipe de Diablo de surpresa, deixou a equipe em choque. Por quê? Todo mundo da equipe de Diablo sabia que eles tinham pisado na bola no lançamento de Diablo 3, que tinham muitos problemas, que tinham bugs, que tinham problemas de gameplay, tinham muitas coisas. Mas eles esperavam que com o lançamento de Reaper of Souls, eles conseguissem reverter a situação. Eles esperavam que, no mínimo, a direção da British desse o tempo de verem a reação da comunidade em relação a Reaper of Souls para saber se eles continuariam investindo em Diablo 3 ou não. Mas eles não deram esse tempo. Logo que lançou a Reaper of Souls, eles cancelaram a expansão. E o que eles fizeram? Eles pegaram a equipe de Diablo 3 e começaram a dividir. Pegaram uma parte e jogaram para o World of Warcraft, pegaram outra parte e jogaram para outros projetos, e um pequeno grupo que ficou, que continuou na equipe de Diablo, começou a trabalhar no que seria conhecido como Diablo 4. A primeira versão de Diablo 4. E o que a equipe sentiu quando isso aconteceu? Que, na realidade, o que eles perceberam é que a direção de a British tinha perdido toda a confiança em Diablo 3. Que eles achavam que Diablo 3 tinha sido um fracasso e não tinha como se recuperar, independente do resultado de Reaper of Souls. E foi por isso que a gente viu acontecer tudo o que a gente viu acontecer em relação a Diablo 3. Mas o que aconteceu? Que projeto é esse de Diablo 4? Esse projeto foi chamado internamente, na brisa, de Projeto Hades. Hades ou Hades, que é o rei do inferno dos gregos. E essa equipe começou a ter trabalhado, começou a ter pensado em Diablo 4 como uma equipe muito pequena que continuou no time de Diablo. Essa equipe era controlada, era comandada pelo Joss Mosqueira. E qual era a ideia deles para Diablo 4? A primeira coisa é a mais importante. Eles queriam que fosse uma coisa diferente. Eles queriam voltar com aquele estilo mais gótico, com aquele estilo mais pesado do Diablo, que tinha sido um pouco deixado com Diablo 3. Porque eles começaram a perceber que parte da rejeição a Diablo 3 é porque tinha muitas cores, era muito bonitinho. E isso não era exatamente o que as pessoas estavam acostumadas, o que as pessoas queriam com Diablo. Então, para Diablo 4, eles queriam voltar com esse conceito mais dark e mais pesado. E uma coisa muito interessante que eles falaram é que a pegada para Diablo 4 que eles tinham era de Dark Souls. Olha isso. A pegada que eles tinham, a ideia que eles tinham era fazer alguma coisa similar a Dark Souls. E até por isso, até por isso, o jogo seria em primeira pessoa. É isso mesmo, Diablo 4 em primeira pessoa, no estilo Dark Souls, mas agora muito mais dark. Só que o que aconteceu? A equipe que trabalhou com Diablo, ela fez alguns protótipos, ela fez alguns sistemas para serem testados, só que esses sistemas nunca funcionaram muito bem. Os testes internos revelavam que o projeto tinha muitos problemas, ele não estava tão interessante assim. Até que chegou em 2016 e a Blizzard decidiu cancelar Diablo 4, cancelar o projeto Hades e começar tudo do zero. Nesse mesmo tempo, o Josh Mosqueira saiu da Blizzard. Não ficou claro. As fontes do Jason não sabem exatamente se ele saiu porque Diablo 4, o projeto Hades, foi cancelado ou foi cancelado e ele saiu da empresa por causa disso. Na verdade, ficou a mesma coisa, né? As pessoas não sabem exatamente se ele saiu porque ficou chateado, porque tinha sido cancelado ou se foi cancelado porque ele saiu da Blizzard. Ele decidiu sair da Blizzard e a equipe, olha, então é melhor a gente começar tudo do zero porque o Josh era nosso líder, ele que estava comandando a equipe, então vamos começar tudo de novo já que ele saiu da equipe, né? E o que aconteceu? Essa equipe que ficou Diablo, que era uma equipe pequena, como não tinha um novo projeto em Diablo 4, eles começaram a trabalhar em novos, em lançar conteúdos pequenos para Diablo 3. Então foi aí o que a gente viu eles lançando o Necromante, na verdade o Necromante era uma classe da segunda expansão de Diablo 3, a gente já sabia disso, mas só foi lançado porque a equipe ficou meio sem ter o que fazer, porque Diablo 4 ia demorar muito mais para ser lançado, então pegaram essa equipe, olha, faz alguma coisa Diablo, a gente ganha algum dinheirinho, e eles lançaram o Necromante. Um pouco depois disso, eles começaram a trabalhar numa nova versão de Diablo 4, que foi chamada internamente do projeto Famous. Essa nova versão de Diablo 4 é a versão que está sendo trabalhada neste momento, ainda dentro da Blizzard, e o design director é o Luiz Barriga. Apesar do nome, ele não é brasileiro. Ele que está liderando a equipe. E qual o conceito para essa nova versão, para esse projeto Famous, que é a versão atual que está sendo desenvolvida para Diablo 4? Eles ainda têm aquela mesma ideia de um jogo mais Dark. Porque eles perceberam que uma das grandes rejeições de Diablo 3 era essa temática um pouco mais bonitinha, um pouco mais colorida. Eles querem voltar sim com essa temática Dark. Então, esse conceito que era do antigo projeto continuou. E além disso, ele não tem muitas informações de como é esse projeto. Agora, eles sabem sim que eles ainda estão em dúvida se vai ser um jogo isométrico, isomérico, 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 ou se vai usar a primeira pessoa como era o projeto Rádio. Eles ainda estão em dúvida, eles estão testando as duas versões, mas neste momento as fontes do Jason confirmam que existe uma versão isométrica, isomérica, sendo testada dentro da versão. A versão de Diablo 4 está sendo testada internamente e é a versão do mesmo estilo de Diablo 3, que você vê o personagem de cima, aquele Dungeon Scroll que a gente conhece. Só que tem uma outra coisa que eles querem também. Por que eles querem trazer um elemento social para o jogo? porque eles querem que a gente tenha alguns elementos de sociabilidade dentro de Diablo, que você contenha uma cidade que você possa encontrar as pessoas. Uma coisa que a fonte do Jason falou é que eles querem uns apexos sociais light de MMOs no estilo de 10. Isso é, eles não querem fazer um MMO completo, mas querem alguns aspectos de MMOs dentro do jogo. Ele não foi muito específico sobre como será, como serão esses MMOs light. Mas a gente pode pensar alguma coisa de você estar na cidade, você encontrar outras pessoas, chamar para montar um grupo e fazer uma Dungeon. Então é aquele aspecto social de que não vai ter tudo o que a gente está acostumado no MMO, mas que vai ter algum tipo de interação, vai ter alguma formação de grupo, vai ser mais fácil encontrar outros jogadores pelo mundo jogando com você para você fazer o seu conteúdo. Outra coisa que ele falou é que, por enquanto, e isso é muito importante, eles ainda não sabem como monetizar o jogo. Por quê? Depois do sucesso de Hearthstone, a mentalidade da Blizzard mudou. Ela não quer ser mais uma empresa de vender jogos e acabou. Ela quer monetizar todos os seus jogos. E por isso que a gente viu em Hearthstone, Heroes of the Storm, Overwatch, mas ela não sabe como fazer isso em Diablo 4, porque ela não quer só lançar o jogo e deixar, ó, a gente vendeu o jogo, ganhou pelo jogo e acabou, não. Ele quer algum tipo de monetização, mas eles não sabem ao certo como vai ser esse projeto de monetização. Qualquer tipo de sistema que eles vão colocar, vão vender itens, vai ter uma loja, isso eles não sabem ainda. Agora, uma coisa muito importante que ele comentou. Já que está desenvolvendo Diablo 4, já que teve essa reação negativa da comunidade, por que eles não anunciam logo o projeto? Tudo isso tem relação ao Projeto Titan. Para quem não lembra, o Projeto Titan era o MMO de nova geração da Blizzard que estava sendo desenvolvido há muito tempo que a gente começou a descobrir ela mais ou menos em 2007 e que a Blizzard cancelou o projeto em 2010. E quando a Blizzard cancelou esse projeto, pegou muito mal para a empresa como um todo. Porque foi a primeira vez que teve um jogo que estava sendo trabalhado pela Blizzard que ganhou tanta repercussão e depois foi cancelado. E os executivos da Blizzard eles ficaram com a sensação como se fizesse um fracasso. Como se a imagem da Blizzard tivesse sofrido com o cancelamento de tanto. E por isso, hoje, eles têm muito receio de anunciar Diablo 4 para que depois, daqui a alguns meses ou que alguns anos eles tenham que anunciar que foi cancelado e vão ter que recomeçar o projeto. Então, por isso, eles estão muito mais cautelosos em relação. Mas sim, já está sendo desenvolvido essa nova versão de Diablo 4 data de lançamento. Segundo essas fontes do Jason, não esperem o lançamento antes de 2020. No mínimo, 2020 para ele ser lançado. agora, e sobre Diablo Imorto? De que, na realidade, a Blizzard está trabalhando em vários projetos de jogos mobiles. Como a gente já ficou sabendo, como surgiram várias informações, como a própria Blizzard confirmou em uma das entrevistas que ela deu depois da BlizzCon, são várias equipes trabalhando em diversos projetos mobiles. E que a ideia original de Diablo Imorto é que ele só seria realmente lançado na China. A China seria uma incubadora, seria um grande teste. Eles iriam lançar na China primeiro, iam ver os resultados, dependendo dos resultados do sucesso, eles trariam para o Ocidente, trariam para os Estados Unidos e para a Europa. Mas, em algum momento, essa ideia mudou. E sobre as outras coisas? E sobre o que está acontecendo dentro da Blizzard? Porque ele também falou muita coisa. Essas fontes revelaram muitas informações importantes disso. A primeira coisa é que, no início de 2018, teve uma reunião com a nova CFO da Blizzard. O que é um CFO? CFO é aquela pessoa que cuida das finanças da empresa. É aquela pessoa focada nas finanças. E quando teve essa reunião com os altos executivos, foi uma reunião só com as pessoas top, só com quem é chefe de departamento, só para quem é diretor para cima. Nessa reunião, essa CFO, que era nova na Blizzard e veio da Activision, ela falou para a equipe o seguinte, que eles deveriam cortar custos. E essa fonte do Jason revelou que foi a primeira vez desde que ele está lendo da Blizzard que ele ouviu alguma coisa de cortar custos. Eles nunca tinham falado nada desse tipo. Porque até aquele momento, eles imaginavam que a Activision era alguma coisa completamente diferente da Blizzard. Eram empresas completamente separadas. Só que aí teve uma questão muito importante. Que a Activision começou a perceber que a Blizzard não tinha novas IPs para gerar dinheiro. porque o sucesso de Overwatch deixou a Activision meio gananciosa. Porque quando ela viu Overwatch deu muito dinheiro para a Blizzard. Quando ela viu que a Blizzard estava ganhando tanto dinheiro assim com o Overwatch, ela começou a prestar mais atenção. Só que quando ela começou a analisar, a receita de Overwatch começou a cair. E ela começou a pensar assim, olha, a gente estava ganhando X com o Overwatch, o Overwatch começou a dar menos dinheiro e a gente não tem nenhuma outra perspectiva de um novo jogo da Blizzard que vai trazer essa receita aqui para cima de novo. Porque não tem nenhum novo lançamento para a Blizzard para sair no próximo ano daqui a dois anos que consiga alavancar essa renda. Porque o Overwatch não consegue mais trazer novos jogadores. Então, como eles estavam acostumados com uma receita muito grande. Quando eles começaram a ver nos anos seguintes a receita começar a diminuir eles começaram a ficar preocupados. Olha, então a gente vai ter que cortar custos. Como não vai ter um aumento da receita a gente vai ter que cortar os custos. Isso ficou ainda mais evidente com a saída do Mike Mohamed. Porque muitos dentro da Blizzard viam o Mike Mohamed como uma coisa completamente diferente. Porque ele era a pessoa ele não era um CEO normal. O Mike Mohamed ele não pensava no lucro. Ele pensava em fazer bons jogos. Ele nunca chegava uma equipe e pedia assim olha, vamos costar o custo olha, esse jogo vai dar muito lucro para a gente. Não, ele não pensava nisso. Ele era as próprias empresas os próprios funcionários diziam assim ele era um anti-CEO. E ele era uma figura que fazia essa diferenciação entre a Blizzard e a Activision. Porque quando eles olhavam para o Mike eles viam aquela Blizzard a Activision do passado aquela história da Blizzard aquilo que fez a Blizzard se tornar grande. E quando eles olhavam para a Activision eles viam duas empresas completamente diferentes. O Mike era a Blizzard e a Activision era a Activision. Agora com a saída do Mike eles começaram a perceber que as coisas começaram a ficar mais confusas elas começaram as duas empresas começaram a ficar muito embaralhadas. E isso está deixando algumas pessoas lá dentro da Blizzard um pouco receosas. Porque no final dessa matéria o que eles dizem? Porque eles começaram a perceber isso é muito importante eles começaram a perceber palavras funcionais da Blizzard que as decisões estão sendo feitas pensando no financeiro. E é muito importante a gente fazer uma pequena explicação. A gente está falando de empresas. Toda empresa visa o lucro ela quer dinheiro? Obviamente. Agora existem dois tipos de empresa. Aquela empresa que visa dar o melhor serviço ou o melhor produto e o resultado financeiro é uma consequência ou aquela empresa que visa ter o maior lucro a maior receita e a qualidade é uma consequência e se não der certo não importa. O importante é dar dinheiro. Existem esses dois tipos de empresa em qualquer ramo de atividade. Seja de comida seja de produção seja de serviço seja de videogames. O grande diferencial da Blizzard e das grandes empresas de videogames sempre foi conseguir separar. A nossa empresa foca no serviço foca no produto foca em apresentar uma boa experiência para o jogador. E apresentando uma boa experiência a gente vai conseguir ter os lucros. Enquanto aquelas empresas mais gananciadas que todo mundo sabe qual é Electronic Arts Activision todo mundo quando olha para ela sabe que elas não estão apresentando o melhor produto elas estão apresentando aquilo que vai dar mais lucro. A gente consegue ver isso muito claramente quando uma empresa faz um jogo e ela muda o jogo para colocar sistemas ou mecânicos que vão gerar mais dinheiro que vão dar mais lucro como as lootboxes a gente viu em Shadow of Mordor com Battlefront 2 em que a empresa literalmente ela estraga um jogo só para aumentar a receita a lucratividade desse jogo. E na Blizz de uma maneira geral a Blizz sempre foi conhecida por ser aquele tipo de empresa que pensava na qualidade adiante. E agora esses funcionários começam a dizer que não pela primeira vez eles estão começando a perceber que as decisões do que deve ser feito de como devem ser os jogos o que deve acontecer são feitas pensando apenas no financeiro. E talvez a gente comece a entender um pouco sobre porquê de Diablo Imorto sobre porquê de cancelar a segunda expansão de Diablo 3 porque o que ficou na cabeça da equipe de Diablo? Cara olha a confusão que eles fizeram o jogo sim Diablo 3 tinha muitos problemas Diablo 3 foi lançado muito inacabado mas a gente conseguiu consertar o jogo com o Rebirth of Souls se eles tivessem deixado a gente continuar fazendo a segunda expansão cara a gente tinha consertado esse jogo mas não eles cancelaram a expansão aí depois começaram a desenvolver um projeto o Rebirth que foi cancelado também isso é perdemos dois anos pra nada enquanto se a gente tivesse continuado com Diablo 3 pelo menos a gente teria lançado uma expansão que a gente sabia que ia fazer sucesso só que eles pensaram eles tiveram a decisão executiva deles de cancelar Diablo e não pensar mais em Diablo 3 literalmente o que isso diz pra gente? Diablo 3 galera infelizmente acabou e não acabou de agora Diablo 3 acabou lá em 2013 2013? 2013 não 2014 2015 desde aquela época pra Blizz o Diablo acabou ela só lançou o Necromante pra tentar ganhar um dinheirinho ali enquanto o Diablo 4 esperava porque não vai ter mais nada de Diablo 3 não espere novidades de Diablo 3 não impere conteúdo nem nada o que ela vai lançar é conteúdo rapidinho pouquinho e acabou agora e sobre Warcraft? meu Deus galera essa é a parte aqui essa é a parte mais complicada porque um desses funcionários ele falou várias coisas sobre o que está acontecendo na Blizzard e uma das coisas mais interessantes é que ele começou a perceber que lá dentro da Blizzard tem muitos funcionários que são fanáticos por Pokémon GO e uma dos altos executivos ele é muito fissurado em Pokémon GO e a equipe ela está focando muito no mercado mobile ela está pensando muito em entrar nesse mercado e como esse funcionário como esse diretor muito importante que é o Tom Tilton que foi Game Director de World of Warcraft olha só ele foi Game Director ele é uma das poucas pessoas que estava na equipe original do World of Warcraft de 2004 que ainda está na equipe ele foi muito importante pra fazer o World of Warcraft o jogo que é hoje ele deixou a equipe de World of Warcraft em 2016 pra trabalhar em projetos noticiados Tom Tilton é fascinado por Pokémon GO e por isso ele começou a desenvolver um projeto usando as franquias da Blizzard no estilo no conceito de Pokémon GO Warcraft GO galera parece absurdo não é absurdo e sim eles estão pensando isso só pra deixar claro eles estarem desenvolvendo não quer dizer que vai ser lançado porque uma empresa normalmente ela pensa em diversos projetos e nem 10% desses projetos são lançados porque eles começam porra a nossa ideia era muito legal aí quando eles começam a desenvolver como é que a gente pensou que isso aqui ia dar dinheiro como aconteceu com a primeira versão de Diablo 4 Raids que eles começaram a pensar acharam que era uma boa ideia não funcionou cancelaram então pode acontecer agora neste momento eles ainda estão pensando ainda estão desenvolvendo uma versão de Warcraft não ficou claro se é uma versão de Warcraft isso daí foi uma suposição que muita gente acabou tirando porque ele tem uma grande ligação com Warcraft mas que está desenvolvendo uma versão de Warcraft no estilo de Pokémon GO por mais estranho que isso pareça tem duas coisas que eu quero deixar aqui muito clara para vocês primeiro por mais bizarro que isso pareça por mais estranho que isso pareça faz sentido imagina lançar um jogo de celular da Batalha de Mascote poderia ser um joguinho legal é um jogo simples é claro que é um jogo simples agora pode ser uma coisa bem interessante pode ser uma coisa legal isso é uma coisa muito importante para a gente separar pode ser um jogo bom pode ser um jogo divertido pode o conceito faz sentido na história de Warcraft faz sentido na história de Warcraft não no lore não estou falando do lore estou falando do que a gente conhece de Warcraft para lançar um sistema de Batalha de Mascote de Warcraft sim faz sentido agora o problema é outra questão galera vocês perceberam agora que neste momento pelo que a gente sabe os dois grandes projetos da Blizzard são Diablo e Morto para Mobile e Warcraft Pokémon Go para Mobile vocês perceberam nisso? além disso é Warcraft 3 e World of Warcraft Clássico os grandes projetos da Blizzard são dois jogos que são jogos antigos refeitos e dois jogos para Mobile a única coisa diferente é Diablo 4 e mesmo assim é um jogo para ser lançado daqui a dois ou três anos isso explica um pouco porque as ações da Blizzard estão caindo tanto porque quando o acionista para e olha assim peraí essa empresa aqui é uma empresa muito grande é uma empresa muito conhecida ela faz grandes jogos ok mas eu quero saber do meu dinheiro essa empresa ela vai conseguir me dar lucro no futuro isso é as minhas ações se eu investir nessa empresa as minhas ações vão subir ela vai subir ela vai ganhar dinheiro quando ela para e olha peraí essa empresa está investindo em jogo mobile que teve uma recepção altamente negativa o outro projeto dela é um jogo é um Pokémon GO para mobile ela está lançando só jogos antigos cara isso para mim me diz o seguinte essa empresa não consegue ter novas ideias interessantes para os novos jogadores e ela está tendo que voltar para trás para voltar para aquilo que já foi sucesso para tentar trazer o jogador de volta eu acho que tem uma coisa complicada eu acho que é melhor pensar em uma outra empresa explica muito o que está acontecendo no mercado de ações o grande nome da Blizzard para os próximos anos pelo que a gente está vendo é só Diablo 4 não tem World of Warcraft 2 não tem Warcraft 4 não tem Starcraft 3 não tem um novo jogo uma nova IP que ela está pensando não é Diablo 4 e mesmo assim eles nem sabem direito como vai ser o jogo é muito complicado Red Dead Redemption 2 ficou em desenvolvimento durante 8 anos para sair a sobra-prima um jogo a nova versão Diablo 4 que recomeçou em 2016 é pouco tempo para fazer um jogo assim para revolucionar é muito complicado o que a gente está vendo em relação a Blizzard o que está acontecendo e principalmente o futuro da Blizzard daqui para frente talvez essa seja a grande preocupação o que podemos esperar para o futuro da Blizzard com tudo isso que está saindo todas as famosas cada dia sai alguma coisa nova que deixa a gente chocado em relação a Blizzard mas então Diablo 3 teria duas expansões mas eles cancelaram a segunda expansão logo depois do anúncio do lançamento de Reaper of Souls o que deixou a equipe completamente desmotivada deixou a equipe chocada parte da equipe foi trabalhar em Diablo World of Warcraft e parte da equipe continuou trabalhando numa nova versão de Diablo 4 que essa versão é chamada Projeto Rádio que seria um jogo em primeira pessoa inspirado em Dark Souls mas que foi cancelada em 2016 e o Josh Mosqueira saiu da equipe e eles começaram a trabalhar numa nova versão de Diablo 4 agora liderada pelo Luiz Barriga que ainda tem essa pegada Dark mas agora eles não sabem se vai voltar a ser o sistema isométrico ou se vai ser em primeira pessoa como era a primeira versão que estava sendo trabalhada de Diablo 4 e também de que a Blizzard eles começaram os funcionamentos começaram a custar pela primeira vez corte de custos e que eles começaram a perceber que os executivos estão pensando mas estão tomando decisões pensando apenas ou mais no lado financeiro e não no lado mais do produto do serviço para os jogadores e que a Blizzard está sim desenvolvendo pelo menos nesse momento uma versão de Warcraft Pokémon Go por mais estranho que isso pareça muitas notícias muitas informações eu tenho certeza que muitos de vocês ficaram chocados mas é isso aí que está acontecendo mas e vocês o que que acharam de todas as informações de tudo que foi apresentado nessa matéria do Dresden o que que vocês acharam de tudo que ele falou vocês acharam interessante vocês gostaram vocês não gostaram e de tudo que foi apresentado o que que chamou mais a atenção de vocês o que que chocou mais vocês o que que vocês pegou de vocês desprevenidos pegou de vocês preparados e o que que vocês o que que vocês gostaram o que que vocês não gostaram o que que vocês ficaram mais assustados do que foi apresentado até agora em toda essa matéria e o que que vocês acham que vai acontecer será que a Blizzard vai realmente lançar Numa versão de Warcraft, Pokémon GO Se ela lançar, vocês jogariam, vocês não jogariam Vocês acham que é uma ideia maluca Ou vocês acham que faz sentido ela lançar E mais importante O que vocês acham que vai acontecer com a Blizzard Daqui pra frente, em relação a tudo isso Que a gente tá sabendo, tudo que tá sendo apresentado Tudo que tá sendo revelado Que empresa é essa que nós vamos ver nos próximos anos Deixem os comentários, vocês estão aqui embaixo Com a opinião de vocês sobre o assunto Codex Muito obrigado por assistir Vocês sabiam que agora nós temos uma página no Padrim E quem gosta do Codex e quiser ajudar Pode fazer com apenas R$ 2 É só entrar na página www.padrim.com.br Barra Lord Moez